Fala aí galera do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo de Resident Evil 7, o jogo que eu estou amando, e sem mais delongas, vamos só jogar né, vamos abrir aqui, bom, fusível, é de se esperar né, ah não, olha ela ali, nossa, mas ela anda muito rápido hein, para quem estava parecendo uma zumbi, uma zumbi atordoada, que é realmente o que ela é, vamos colocar o fusível aqui, e vamos lá na escada né, porque tem que ligar ele, ai que susto cabra da peste, ah é você, tá eu não queria te machucar, Você não deveria ter feito isso, ela está falando que doeu, Isso fucking doeu muito dela, tá bom, Deixa eu tirar isso da mão, tirar isso da mão cara, vai cara, tua vida cara, cara é a tua vida em jogo cara, cara é a tua vida em jogo cara, cara é a tua vida em jogo, cara, cara é a tua vida em jogo, Tá agora eu quero ver o que eu vou sentir, ai 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 Que merda cara, é assim que você morre? Não, eu não morri não Eu tô bem Minha mão Foda-se minha mão Deixa eu ir embora dessa louca Liga a escada Achei que ia ligar a escada com o Kotoko Tem nada ali Tem só o lugar onde salvo o jogo, não vou salvar o jogo agora Vamos lá, agora a gente vai ficar com esse Kotoko? Ô munição, uma arma Pega a arma, pega a arma, pega a arma Uuuu Ah não, ela tá aí Ela tá aí Ah não, corre, corre, corre Toma 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 Morreu Ah não, cara, ela vai quebrar a porta Ela vai quebrar a porta Ah não, ah não, juro Porra Nossa Eu tô ferrado Eu tô ferrado com todas as letras Ela vai vir, ela vai quebrar a porta Ela vai quebrar a porta, ela vai quebrar a porta também Ai meu Deus Ela vai quebrar a porta Ai, ela não tá quebrando a porta, ela tá quebrando a parede Mano Mano, eu tenho que matar ela Ou ela vai andar até, sei lá, me matar Ah, e depois quem mata tem cutscene Ai que susto Velho, velho, velho Eu tô tentando dar o máximo de headshot possível Ela me ama, ela me ama Galera, eu vou finalizar esse episódio por aqui então, tá? Já foi muita treta hoje, já dá um vídeo isso daqui Muito obrigado por quem assistiu até aqui Um abraço e falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri